As autoridades peruanas apreenderam 390 espécimes mortas de rãs, ameaçadas de extinção, usadas como afrodisíacos. O Serviço Nacional de Silvicultura e Vida Selvagem informou em comunicado que os anfíbios estavam em um veículo de entrega interceptado em Puno, região localizada a 1.200 quilômetros a sudeste de Lima. O carregamento ilegal tinha como destino a capital peruana, onde o extrato da rã, do lago Titicaca, é vendido como suposto estimulante sexual popularmente conhecido como Viagra dos Incas. A União Internacional para a Conservação da Natureza incluiu a rã gigante do Titicaca na sua lista de espécies ameaçadas de extinção em 2019. Estima-se que nos últimos 15 anos, 80% da sua população desses anfíbios tenha desaparecido devido ao tráfico ilegal a poluição do habitat e as alterações climáticas. A lei peruana pune a extração e o comércio ilegal de animais selvagens com prisão e multas superiores a 14.500 dólares.